Pelo menos ele tem bom gosto e ele escolheu uma mulher brasileira pra casar. Tá bom, Arnaldo, tudo bem. Tá aí o Carlos Amarija. Vai rolar a bola aqui no Estádio Nacional. Lima, Peru. Prepare aí o seu coração. Essa coisa de ninguém sabe o que vai acontecer, eu dizia ontem no Jornal Nacional. Duas coisas absolutamente certas numa decisão entre Brasil e Argentina. Primeira, no exato bate pra frente. Sorin que joga muito, ajeitou. Olha a Argentina cheia de graça. Edu, com mais graça aqui, Edu. Recebe Adriano, o artilheiro da Copa. Girou na perna esquerda. Partiu, botou na frente, vontade, ele tem, amigo. Lá foi ele, parece um tanque. Foi botando a bola na frente, foi dando trombada. Rolou de lado. Zanetti arriscou, bateu. Júlio César cai, a bola escapuliu, foi pela linha de fundo da escanteio. Vai ser sufoco, amigo. O jogo vai ser duríssimo. Tem cruzamento de novo, olha a bola pra área. Não sei se não bateu na mão do Gustavo Nery, viu? Bateu na mão. Está ali, ela vai no segundo pau, pega o atacante de frente. Olha a Argentina, Sorin é perigoso, botou pra frente. Sai que é sua, Júlio César. Zanetti recebe de novo. Tentou carregar pro meio, levou vantagem, botou na frente. Ainda ele, se jogou. A Maria disse que ele se jogou e deu apenas tiro de meta pra seleção brasileira. Esse jogo vai ser complicado pra brincar já. Olha como ele se jogou, parece que tá numa piscina, não. O canteio é perigoso, lá vem cruzamento, vem bola pra área. O toque, Júlio César faz a defesa. Sorin foi lá no chão pra cabecear. Veja que eles marcam até o goleiro. O Júlio César não tem essa facilidade nem pra sair em jogo. Michael, Luiz Fabiano. Pode ser ele a decidir essa copa, tô com palpite. Aí, Michael, cruzamento. Adriano chegou a Bandanciera e fez a defesa. Tem que dar um sustinho neles também, pra eles não ficarem absolutos no jogo. Olha lá o Brasil como recupera a posse de bola. Michael. Adriano abriu, bateu de esquerda, agora passa na frente do gol da Bandanciera. Tem que ir pra cima, amigo. Mostrar que o jogo é pra Argentina. Kili Gonzalez, partiu livre, Rosales, botou na frente, bateu pro gol. Agora passa a direita do gol de Júlio César. Globo a gente se vê por aqui. Rainha Sistem, 3 mil. Aí vai Alex pra cobrança. Jogou pra área. A sobra de Renato, ajeitou o Michael, bateu pro gol. Pegou mal na bola. Corro a verbal. Olha a dificuldade do Michael sair jogando. A Argentina já tomou. Esse é o perigo. Pega a defesa e aí é pênalti. É pênalti. É pênalti não, ó o que discutir. Na saída errada do Michael. O Michael não tá conseguindo se posicionar no jogo. Ele não consegue sair. Mais uma vez o Brasil errou. Já fez de pênalti nessa Copa. Vai autorizar Carlos Amarilla. Kili Gonzalez contra Júlio César. Partiu o Gonzalez, bateu, é gol da Argentina. Kili Gonzalez, número 18, aos 20 minutos do primeiro tempo. 1 para a Argentina, 0 para o Brasil. A cobrança do Gonzalez. Você revê aí a cobrança. Júlio César quis adivinhar o canto. Saiu para a esquerda, a bola foi para a direita. Lançamento para frente. Adriano recebe. Faz a fita bonito. Toca de calcanhar. Tá cheio de moral. Isso vai para a cobrança. Sete brasileiros, para a cobrança. Que Gustavo Neri cabeceou para trás. A bola passou, foi lá no segundo pau, mas veio muito forte. Não deu para ninguém aproveitar. Globo, a gente se vê por aqui. No corpo do Rosales. Sobra do Zanetti, daí para o Rosales. Ele habilidoso, tocou para o meio. Gustavo Neri, parou, falta. Falta do Rosales em cima do Gustavo Neri, mas a defesa brasileira bate uma cabeça. Lançamento na frente, para Adriano. Tocou para o Alex. Bonito toque para o Alex. Sorim deixou a perna, fez a falta e tomou o cartão amarelo. Bem aplicado o cartão. O Alex deu um balão no Sorim. Tira. Lúcio Gonçalves. Sorim, para Lúcio Gonçalves. Botou na frente, ninguém marca. Ele vai subindo, bateu. Júlio César faz uma grande... De defesa, ele mete para o escanteio. O Lúcio Gonçalves foi entrando, foi pedindo licença, foram deixando ele entrar. Foram abrindo as portas. De cabeça. Cruzamento tem quatro argentinos impedidos. Demora muito o Nelson Cano para marcar. O impedimento tinha uns três, pelo menos, Arnaldo impedidos. Passou Michael. Lançou para a área o Alex agora. Alex tocou de cabeça. Ela foi para fora. Vem que explodir assim, aparecer no espaço vazio e tentar ele decidir o jogo. E aquela jogada que você falou que o Parreira pediu do Cleberson passar ali nas costas do Sorim. É para o Juan. Aí saiu o Juan. Arriscou. Já vem três para cima dele. Já deixou os três para trás. Arrancada típica do Juan. Aí tocou errado. Abriu a defesa. Era a chance dele tocar certo. Edu foi lá para matar, vai tomar cartão. Foi para matar a jogada e tomou cartão. Bem aplicado o cartão do Edu. O Juan deu uma arrancada corretíssima. E põe a jogada na frente do Michael. Joga muito o Sorim. Ajeitou a perna esquerda. Bateu cruzado. Júlio César. Teves. O toque. Lúcio Gonzalez para Teves de novo. Posição legal. Bateu cruzado. Júlio César. Outra vez salvo o Brasil. Lúcio Gonzalez estava pronto para fazer o gol na pequena área. Com simplicidade a Argentina. Aí Cleberson. Abre o espaço. Bonito. O chute e a bola saiu fácil para a defesa do Amandaceli. Ludo a gente se vê por aqui. Vou tentar armar no meio já que os armadores não estão armando. Luiz Fabiano. Falandário dentro da área. Porque falta foi, Arnaldo. A imagem vai mostrar agora porque nós estamos no lado oposto. Mas a impressão. Vamos ver. Vamos ver agora se a imagem é mais clara. Quem fez a foto foi no Brasil. Foi um pouquinho fora. Praticamente não chutou a gol do time brasileiro. Aí Alex cruzamento. Bola para Arnaldo. Toque. Gol. É do Brasil. 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 Aos 46 de um primeiro tempo em que a Argentina domina. A seleção brasileira vai autorizar Carlos Amarilla. Aí começaram o jogo no segundo tempo. Na história moderna da Copa América. O toque para o La Rosales. Passou livre. A Argentina na trave. O Brasil se safa. Que bobeira incrível da defesa brasileira. A bola foi passando e brasileiro Niu foi chegando. Trabalha para o Lúcio Gonzalez. E cada marcação do Renato tocou no meio para o Sorinho. Olha o Sorinho jogando de meia à direita. Ele teoricamente saiu do lateral esquerdo. Ou do lado esquerdo. Jovem de meia à direita. Aí que o Brasil tem que dar velocidade. Falcão faz gesto aqui como o time se soltar rápido. Renato na cobertura. Bateu do Renato. Luizão chega. Os brasileiros bobeiam no lance. O jogador argentino cai. O que o Amarilla deu ali, Arnaldo? Toque de mão. Toque de mão do argentino. Mas mais uma vez bateram cabeça os brasileiros. A bola era... Renato. Tem Michael por ali. Para o Adriano. Amigo, o Adriano. Olha, essa deve ter dito demais. Joelho com joelho. Mas deve ter sido só pancada. O Adriano pisou na bola e o Kiri Gonzalez entrou. Eles bateram joelho com joelho. Não vai partir do meio campo para chegar na área adversária sozinho. Olha o Tevez para cima do Luizão. Botou na frente. Foi caindo o Tevez. E vem cartão amarelo para o Luizão. Está certo ou não? Está certo. Quando o Tevez jogou pela esquerda, ele foi para o chão. Mas querendo aproveitar lá pela direita. Cruzamento para a área de novo. Júlio César foi lá no terceiro andar. Deu um tapa na bola, meteu pela linha de fundo. E caiu de mau jeito. O Rex era um jogador que todos nós esperávamos que pudesse decidir esse título em favor do Brasil. Quem sabe não é o Felipe. Ficou difícil. Ficou difícil. Marcação. Zanetti partiu. Bateu. Gustavo Nery se recupera a tempo. A sorte é que o Zanetti é bom jogador, mas é meio lento. Até ele... Foi certo. Adriano. Passou o Edu. O Adriano acho que se empolgou. Lá vem o Delgado no primeiro lance. Ele é ligeiro. Fez a finta. Bateu. Bateu por cima do gol. A bola foi para fora. Tiro de merda. Tem bola na área brasileira de novo. Lá vem o sufoco. Olha o cruzamento. Isso não foi uma cabeçada. Foi um tiro do Ajala. Ele projetou o corpo. Ele mergulha. Pega a bola lá em cima. É, mas tem que fazer isso. Olha a Argentina chegando. Pede pênalti de novo o Kili Gonzalez. Não houve nada. Ele passou da linha da bola. Pegou por trás. Encostou. Ele se jogou. É um time habilidoso. É um time taticamente aplicado. Mas não. Pébis para Kili Gonzalez. Olha a chance. A bola batida. Júlio César no centro do gol fez a defesa. E já jogou para o Diego. Se manda, Diego. Dá um toque na bola e se manda. Ele e o Felipe até agora não fizeram nada. Então corruí para o meio-campo brasileiro. Júlio César. 20 agora. 10 dias quando começou a competição. Ele tinha razão. Agora já não tem. Luiz Fabiano. Felipe tenta bater. Capricha, Gustavo. Bota a pressão. O Brasil torcedor operando. Agora mostra que está torcendo para o Brasil. Olha assim se Gustavo Nery girou para o gol. A bola foi para fora. Pressão brasileira finalmente aos 32 minutos. Mauro Naves. Que dia a seleção começou a trabalhar lá na Granja com o Marinho? Acho que o Parreira mudou de ideia ali. Mandou segurar. Lá vem a Argentina. Cruzamento. Júlio César sai. Mergulha para fazer na defesa. Globo. A gente se vê por aqui. Ficou meio que desmontado o time. Jogadores cansados. Prejudicados. Bateu longe. Mas agora. Quem sabe agora. Cruzamento. Quem sabe agora. Vem Luiz Fabiano. Fechou a marcação em cima dele. Bola pela linha de fundo. O Bandeira dá tiro de meta. É o Nelson. Faz o toque para Zanetti. Gustavo Nery na marcação. Cruzamento. Quem é que sobe? Falhou o Renato. Olha a bola. Batida. Gol. Gol. Da Argentina. Sobrou para o Delgado. Na falha do Renato. Se não me engano. Quero ver de novo para não cometer injustiça. Cruzamento. Sorinha escora de cabeça. Jogador brasileiro fura. O Delgado bate sem chance para o Júlio César. Tudo que não podia acontecer. A bola passou na frente do Renato. Ele furou. Dois para a Argentina e um para o Brasil. Lutou sempre muito a jovem seleção brasileira. E agora o Tebis faz ali uma graça. Diz no Júlio Batista. Perdeu dois jogadores importantíssimos por contusão. Cleberson e Alex. Vai dando à Argentina. O Tebis vai arrumar confusão. Ele vai arrumar confusão. Está e furou. Deram a chance que a Argentina não podia ter. Chegou lá o Luiz Fabiano. Não arruma confusão, Luiz Fabiano. Não arrume confusão. Você é jogador de seleção principal. É preciso saber perder. A Argentina veio com o time. O Tecno tinha que salvar o cargo. E perde num jogo dramático por 2 a 1. Pode até empatar. Quem sabe agora. Capricha Adriano. Olha o empate. Gol. Pode até empatar. É do Brasil. Brasil. Adriano, número 7. O artilheiro da Copa aos 48 no instante final. A vibração do Parreira. A rivalidade é tão grande, amigo. O que é de casa do Roma e isso deve ter dado uma pressão. Agora tem que ter calma e não sair das suas características de batedor. Da Alessandro vai para o primeiro. Ele e o Júlio César. Vai começar a decisão. Partiu da Alessandro. Bateu. Júlio César. Júlio César. Pegou logo o primeiro. Júlio César pega o primeiro. Brasil. É. Da Alessandro. Partiu. Adriano. Bateu. Gol. Gol. Com categoria. Goleiro de um lado e bola do outro. Abundanciere. Canhoto para bater. Raiz de Júlio César. Partiu. Bateu. Para fora. Para longe do gol do Brasil. Brasil. O Júlio. Perna esquerda. Partiu. Bateu. É gol. E é do Brasil. Edu. Com categoria e com tranquilidade. Abre dois gols de frente. Ele fez um gol de pênalti no jogo. Júlio César já sabe como é que é. Kili Gonçalves. Outro canhoto. Só canhoto batendo. Partiu. Bateu. Gol da Argentina. Ele não bateu bem não. Bateu esquisito. Kili Gonçalves faz o primeiro gol. Ele é o batedor oficial da Argentina. Agora é Diego quem vem para o Brasil. Vai partir para a cobrança. Partiu Diego. Pé direito. Bateu. Gol. Do Brasil só falta um. Terceiro gol brasileiro. Torinho. Partiu. Vai que é sua. Júlio César. Bateu. É gol da Argentina. Segundo gol da Argentina. O D'Alessandro bateu. Júlio César pegou. O Adriano bateu e fez. O Raiz bateu e isolou. Ele contra a Bondanciere. Vai Juan para a cobrança. Partiu. Bateu. Acabou. Acabou. É campeão da Copa América. O jovem time brasileiro. Os meninos do Brasil conquistam a Copa América. Em 97. Em 99. E agora. Mais uma vez. Depois que a Copa América mudou. Isso Alex. Derga bem alto. Depois que a Copa América mudou. Que ela passou a ser disputada a cada dois anos. Com sede em um país. Foram nove edições. Das nove edições. Quatro conquistas brasileiras. Muito bem. Daí. Brasil campeão. Com o time jovem. As estrelas ficaram torcendo de longe. Acompanhando pela televisão. Tenho certeza. Felizes da vida. Dida. Cafu. Roberto Carlos. Kaká. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho. Edmilson. Juninho. Tantas estrelas. A Festa Brasileira. Papéis picados. A Festa Brasileira. A Festa Brasileira. A Festa Brasileira.